É agora, futebol, o Atlético reencontra o Vasco hoje à noite no Rio de Janeiro na disputa por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Os detalhes com o Edson Tomás. O Atlético inicia nesta quinta-feira contra o Vasco a decisão por uma das vagas à semifinal da Copa do Brasil. O Atlético volta ao Rio de Janeiro 72 horas depois dos fatos que aconteceram em São Januário na última segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro, onde o Atlético perdeu de virada por 2 a 1, fatos lamentáveis com a entrada de segurança do Vasco ao final da partida, mas isso fica no passado, embora certamente um jogo de muita pressão, de muita polêmica também. De qualquer forma, o Atlético tem que pensar neste momento, tecnicamente, dentro de campo, até foi superior que o Vasco na segunda-feira, e agora jogo de mata-mata, tem que ter toda a concentração. O técnico Martim Varini vai poder contar com a volta do Bruno Zapelli, jogador importante no meio-campo. O João Cruz deve ir para o banco de reservas, a mesma formação praticamente dos últimos jogos, entendendo o técnico atleticano que com o Eric de um lado, o Esquivel do outro lado, e aí com a formação agora sem o Fernandinho, com o Gabriel, Christian e Zapelli, e lá na frente com o Canobi, o Mastriani e Coelho, o Atlético possa estar neste momento mais entrosado, num jogo que eu repito, de 180 minutos, afinal de contas, na próxima semana, tem a partida de volta na Liga Arena. O Atlético tem que ter a sabedoria neste momento, de jogar por um resultado, e fazer como fez contra o Belgrano na Argentina, como fez com o Bragantino lá em Bragança Paulista, ter toda a tranquilidade, mas acima de tudo, ter capacidade quando as oportunidades aparecerem, como apareceram na última segunda-feira e também nos outros jogos de mata-mata, não só da Copa do Brasil, como da Sul-Americana. O Atlético depois volta a jogar apenas no domingo pelo Campeonato Brasileiro, mas claro, todo o objetivo neste momento do Atlético é, em relação à Copa do Brasil, neste jogo decisivo desta quinta-feira, contra o Vasco, no Rio de Janeiro.